Música Tô aqui de novo Eu coloquei pra gravar de novo Porque naquela parte eu não tinha tomado nenhum susto Então eu quis ser basicamente Take 2 Eu vou colocar a primeira parte também Mas vamos lá Ah, droga, droga, droga Ah, isso vai ficar engraçado Mas vamos lá Nossa, deixa eu baixar o volume aqui Tá Vamos lá Não Pronto Tá, vamos lá Droga, droga, droga Cara, isso aqui vai ficar Isso aqui é muito medonho, cara Não recomendo pra ninguém isso Sério, meu coração tá na boca agora Nossa É foda essas árvores juntas Parece duas pernas, cara É muita Muito bizarro Muito bizarro mesmo Ai, vamos Quero chegar em algum lugar Amor de Deus Será que é essa árvore aqui que tem a nota? Não Vamos lá, então Tem nada aqui Não Ah, cerca Cara, cara Cara, dá muito raiva quando você acha o cerco Sério Nossa Nossa, meio susto agora A respiração da Da menina que eu controlo Ficou figante Eu achei que era ele chegando perto Ah, droga Ah, droga Para, meu Calma lá Só correndo um pouco Ah Ali tem um carro Ah, agora eu tenho que me preparar Pra correr Porque ele vai aparecer Isso não é bom Então, cadê a nota? Ué Ah, tá aqui Corre, 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 corre Ah, começou a musiquinha Ah, musiquinha, musiquinha, musiquinha Cadê você? Ah Cadê você? Ah Sai, sai Não, não Cadê? Ah Tá ali Vai, corre Caramba Caramba, meu Nota Cadê você nota? Cara Slender também é conhecido como o jogo que você olha pro chão, né Porque Olha, ali tem algo Tá Vamos lá Que isso? Casinha Tem um carro aqui também, né Não sei É Tem um carro ali Vai tá aqui Nota Pronto Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ah Droga Droga Eu não devia estar olhando para trás Eu não devia Ah, droga, droga Eu simplesmente odeio essa cerca Mais cerca, mais cerca Eu devia moderar no botão De correr Para eu usar na hora certa, né? Se eu não me engano, aqui nessa árvore tem Nota, tá Corre, corre, corre Sai, 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 sai Ah, barulho esquisito do caralho Sai Sai, não Lugar errado Lugar errado Definitivamente Ah, sai, árvore Tem outro lugar ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não gosto disso, mas vamos lá Vamos lá Eu já, acho que foi na primeira tentativa que eu entrei num lugar desse Eu não sabia para onde ir Mas vamos lá Isso aqui é um labirinto, cara Sério mesmo Não, não, não Sai Sai Olha ele ali Ah, sai, 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 sai Corre, corre Corre Corre, demente Tá bem, pessoal Ah Nessa segunda tentativa aí De gravar O... Acabou apertando Eu acabei apertando muitas vezes o shift Daí abriu o negócio do Windows lá Eu tive que minimizar o jogo E o jogo acabou fechando Então, acho que foi isso Depois vocês verem um pouquinho do meu susto Eu tô bem tenso agora Mas então é isso Muito obrigado por assistir Clica aí no gostei Adicione os seus favoritos Inscreva-se no canal Clica pra twittar Faz o que você quiser Ah Vou ter que pensar duas vezes quando eu for fazer isso de novo Então é isso Muito obrigado por assistir E falou Tchau Tchau Tchau